Eu gosto quando você seca Tô com essa cara de marreta No Rio de Janeiro você faz Ai, 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 ai Embu, qual que é a mistura de De um pica-pau e de um quero-quero Pica-pau, um quero-quero? É Eu sou um pica-pau, cometo lavar E foi um quero-quero, porque eu pedi mais Aqui, ó Esse picho é ligeiro, né? Ele foi ligeiro Qual que é a resposta? Pequen-pau Eu não sei não, e tu? Eu não sei também Tá sorrindo por que, Letrado? Tá sorrindo por que, mano? Eu tô sorrindo Tá feliz com o que, velho? Eu não tô feliz Tá feliz, pô Ó, eu e Letrado tamo indo ali Daqui a pouco, né, Letrado? Buscar a carga daquele jeitão, falar com o pai aqui, ó Vai ser meu pinto Hoje é menorzão, vai ser laranjinha Daquele jeito, qualquer coisa Se os homens baterem em cima, né? É É fuga É fuga, né? Esquece Não é nada Ok Pode não? Tá preso eu mesmo não vou visitar ninguém, sabe? Aqui é meu compasso Aqui não é preso não Tá preso nunca, mãe Aí, bom, o que que tu disse? Se alguém falou que tu beijou quem? Então, eu falei Se quiser Eu quero Mão de cima não com respeito, né? Sim Aí, minha mãe, qual foi a dica que tu deu, mãe? A dica? Nem quer e nem larga o osso pro zó com medo O Anand disse Agora ele virou corintiano É doido, é? Foi lá no estádio Corinti o estádio, mas o corintiano não Torço pra todos os times do Brasil Ah, isso Vai gostar da câmera dos corintios? Ah, não é bandeirola Bandeirola O que que é isso? É bandeirinha Torço pra todos os times Não, torço pro que tá ganhando O que você tá de pacote aqui? Nenhum Eu só aposto no que tá vencendo Olha Ele disse que pagou 47 reais nesse chinelo Vocês confirmam Ele fazia andar mais rápido nesse time dela Ah, é o que? Ele fazia andar mais rápido Tem poder o chinelo dele, ó Olha Ai, com cena Fazia a dó da cena, mano, é? Só sabe dançar assim É o passinho das meninas, pai Meu cupincha Próximo podcast Sabe quem vai ser convidado pro próximo podcast? Benício A mãe do Tchol Vai, ela vai A próxima convidada Tcholão 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 Ela vai, Tcholão Aí, ó Tcholão falou, tá falado Quem manda na casa é Tcholão Ê A gente tá te chamando A gente tá te chamando aí, ó Olha ela aí, ó Olha isso Olha isso Ai, ué Ai, ué Galera, viemos andar de kart hoje, já chegamos aqui na pista, eu nunca andei, misericórdia. Olha só os carros, vou virar piloto de fuga agora. Ô, frentista, tu já andou de kart? Não, não dei não, primeira vez, vamos botar pra lascar e derrubar esses pneus. Tá bom, botar pra lascar, passar na frente dos meninos, mostrar que a gente é foda. As duas aqui é competitiva, né? Então vamos mostrar que a gente ganha. A gente é competitiva, a gente tem que ganhar, é isso aí. Salve, meu povo, viemos hoje fazer um conteúdo diferenciado pra vocês aqui. Acompanhe tudo lá no canal da moção, vejam onde é que eu... Vamos andar de kart, eu não sei, andar nesse negócio, mas vai dar certo. Confia, Vika. Tô aqui com a tropa, equipe MM, Manoelita. Mano, você já dirige isso aqui, Mano? Nunca, vamos quebrar tudo hoje. Quebrar mesmo, literalmente, que eu não sei nem sair dessa. Vai dar certo. E é que você tá assim, quietinho? Tô todo mundo pra começar a corrida aí, vamos ganhar de todo mundo. Quanto é o lanche, senhora? Senhora, tá quanto o lanche, moça? Dois reais. Ixi, tá baratinho, gostei. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou ganhar de você hoje, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu vou ganhar de você hoje. Eu sou piloto, filha. Para, para, para. Pega. Bora, para. Fechou. Fechou. Então você fechou. Ô, boy, fiquei em terceiro lugar. Olha lá, ó, seis, número seis. Ah, bicho é clã, cara. Tem que respeitar. Piloto é de fundo, esquece. Gente, é a situação das mulheres. Que desgraça foi isso. Olha, amoresão. Essa daqui eu tapassei três vezes. Ah, eu chamo até três. Mais, eu meti mais. Olha, né? Olha a mão, como fica? Não, filha. Esse é guerreiro. Não, a situação... Eu tava em primeiro. Ainda tem vida aí? É bagacele. Eu me chantava, me acabando de dar risada nele. Que dica aí, Túlio? Sim, esse aqui, ó. Eu tava em primeiro. E desceu. Tô, em todos os momentos. Ele me trancou, eu perdi tudo. Fiquei segura. Tá vendo aí como é? Cadê você? Não vai não, é, pai? Ah, quero ver. Então você fecha. Aí, riu, tô sendo aqui, ó. É. Parece que... Ai, tô caindo. Minha rapaziada, eu tamo aqui na Ocularte. Aqui, a Ótica aqui. Agora a dona tem coragem. Ela disse, cremosinha, eu vou investir em pesada e marca. Vou contratar você, pobrezinho, pra ser o modelo. Agora, pode dizer um negócio? Pode dizer. Eu não ia nem dizer, não, amor. É a primeira vez que eu cheguei aqui na Ocularte, a dona olhou pra mim e falou assim. Ai, o cremosinho. Ó, mano. Meu mano, patrão, você tem que... Quando eu posso chamar você de cremosinho, é um orgulho. Você atingiu o patrão de beleza da sociedade, entendeu, ué? Mas pensa que não caba dois feios, viu, mano? Não é dor, meu parceiro. E esse coquezinho? É o coqueiro, mano. É o coqueirozinho, né? Tava com saudade, ó, batu. Tava com saudadezinho, mano, mano. Tava com saudadezinho. Eu só quero saber da Alana, mano, agora, mano. Mas antes dela chegar, já tava aí, mano. Não, mas porque a morena aí é... Porra, meu parceiro, a morena é cheque, velho. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí no vídeo. Se inscreva no nosso canal. Tá? Deixa o likezinho aí. E é um empresário, hein? Deixa o link.